Olá Jalinho, atarau, atarau para mim, mostrou. Ora, 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 viva pessoal, morrinho, resta para lá tudo tranquilo. Eu vou ser, meu nome é Nilton Nivi, é sempre um prazer receber-lhe. Então, convidou-lhe, inscreve-se no canal, bata, comenta, ativa o sininho, pois gosto. Eu vou ser na novidade, crioulo. H.C. Zona B lança o tema Meu Amor, para fazer parte desse álbum Deus é Bom, que está para tiga brevemente. Nós checa um tirinho desse videoclipe. Chila é novo tema de Dream Brother, videoclipe desse tema de Sata Roda na YouTube e vou é convidado a checa um tirinho. Único Amor é novo videoclipe de C. James e já vem lançar esse tema para celebrar esse momento romântico que nós vivemos em fevereiro. Videoclipe de Sata Roda na YouTube e vou convidá-lo a checa. George e Grace Évora contram no mesmo palco, no evento Inspiração, conversam com jovens empreendedores na ilha de São Sente. Os dois artistas estivam no mesmo palco, partilham suas experiências e inspiram os jovens que estavam lá à frente do Joss. E também esse evento foi transmitido online para jovens do mundo inteiro. Os dois artistas que eu podia deixar de fim de São cantava. George canta Bela e Grace Évora acompanha-lo. Grace canta Lolita. E George também apoia aquela voz, que sou ele que tem. Mas rapaz, ainda não está esperando os dois, até entras tudo, até sair de lá com uma boa dona de música, ok? Nós estamos esperando. Mas nós que fãs, nós ficamos com esse momento. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas eu vou falar um pouco que está escrevendo. E aí, me batem a prova, vê que é exagero. Não, não. Tem nenhum dinheiro, quita a pomba estrangeiro, pra ficar longe e borro. Minha crevida de solteiro, se buscou de primeiro, escolhe em primeiro. E quem sabe cantar? Bela, Bela, eu vim de longe, sou ganojão. Grace, cantar uma mimática, cantar. Bela, ouvi-lhe Bela, minha linda teupantiga na boa. É isso aí. Grace, um palhinho. Que é Lolita, meu fã de Lolita. Lolita, às vezes eu me t'a perguntar, porquê me t'a falar, me sou. Que eu vejo me t'a procurar, se é bom só que te a contar. Lá vai, Lolita. Lolita, Lolita. Que eu vejo me t'a perguntar, porquê me t'a falar, me sou. Que eu vejo me t'a perguntar, se é bom só que te a contar. Lolita. Nem goste, não vai, nem goste. É. Valeu? Nem goste, eu vou ter de viver, cá tem um porquê pra tal. Sem o motivo, sem o razão, sem compaixão, boba. Ai. Nem goste, eu vou ter de viver, cá tem um porquê pra tal. Sem o motivo, sem o razão, sem compaixão, boba. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Dois rapaz, bom ou não, sem dúvida, cá o verde é cheio de talento, assim. Mas, bom, rapaz, quem eu esqueci de coisa que eu fãi nós, e se nós é fãs, e quem nós crê, as duas juntas, não o mesmo instrumental, nós deixem no comentário, lá, da Provoca, e nós partilhem esse vídeo. Tique-te ganhasse, ok? Nós te contamos num próximo novidário crioulo. One, love.